O Dara! O Dara! O que foi mãe? Essa cama está arrumada, O Dara? Não, porque todos os dias da sua vida tem que falar para você arrumar sua cama, O Dara. Não, todo dia não, porque antes... Não, me responde! Ih, menina maquiada! Como assim mãe? Se foi você que me criou, você fala mal criada, você me criou ruim? Mal criada, entendeu? Não, me responde! E essa toalha na sua cama molhada? Tá bom! Você está achando que eu sou sua escrava, né? Não, você não é minha escrava, você não responde para mim! Mas você perguntou mãe! Quantas vezes eu vou ter que falar isso? Não é para você responder para os mais velhos! Tá bom! É falta de educação! Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Responde, menina marruda! Mas você falou que era para responder, depois você falou que não era para responder, mãe! É bom mesmo! Arruma essa cama! Pessoal, boa tarde! Conforme o combinado, hoje é o dia de prova! Então, boa prova para vocês! Qualquer dúvida, é só levantar a mão que eu vou responder! Oi Odara, pode falar! Professora! Quem botou essas perguntas aqui na prova? Fui eu que escrevi essa prova! Quantos anos você tem? Eu tenho 26! Obrigada! Obrigada! Odara! Como assim? A prova está vazia! Você não botou nenhuma resposta! Só tem a data e seu nome! Sim professora! É porque a minha mãe falou que é falta de educação! Responder para os mais velhos! E já que foi você que fez as perguntas da prova! E já que foi você que fez as perguntas da prova!